Vamos mudar de assunto? Vamos falar aí do Dia dos Pais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou até chegar pertinho de você para saber detalhes, se sim ou se não. Responda aí. Já comprou o presente para o teu pai? Olha, tem muita gente que deixa para a última hora, né gente? Mas está vendo aqui, já tem um descritivo, porque as coisas mudaram muito e a expectativa passa a ser grande por estas datas festivas e tem muita gente que já está se antecipando aí em busca do presente ideal para o seu pai, hein? Então prepare-se, por quê? Nós fomos às ruas de Tijucas para saber aí exatamente quais são os presentes preferidos, qual é a maior procura, mas principalmente, fica a pergunta, qual é o presente que você vai dar para o teu pai? Segundo a pesquisa da Fê Comércio Santa Catarina, a intenção de gasto dos consumidores para o Dia dos Pais deste ano cresceu 18%. O valor médio a ser gasto será de R$ 231,00 e é o valor mais alto já registrado na série histórica da entidade. E o aumento pode ser explicado pelos resultados positivos registrados na economia catarinense. E como será que estão as expectativas de vendas do comércio na região e dos consumidores para esta data? A expectativa para o Dia dos Pais é grande, né, para a gente. Ontem já começou o movimento, a gente recebeu uma variedade de produtos. Vai ser um prazer atender vocês e já garante o presente do seu paizão. As expectativas são bem altas, né? O Dia dos Pais a gente vende muito bem, graças a Deus. A gente espera que dê bastante movimento, já estamos se preparando para isso, chamando pessoas para ajudar ali na véspera do dia, né, porque o brasileiro é assim, sempre deixa para a última hora, né? A gente está com uma expectativa bem alta. Nossa expectativa aqui na loja este ano está bem forte. A gente começou agora com a nossa linha de presente, de personalizado. A gente está montando bastante cestas, todas personalizadas com caixa, com nome. E está bem alta este ano, está saindo bem, graças a Deus. Tatiana, já comprou o presente do Dia dos Pais? Já sim. Eu e meus irmãos, a gente vai dar um celular para o meu pai. Ele se mudou agora há pouco tempo, né? E a gente está muito ansioso para poder dar para ele, porque ele não espera, sabe? E toda hora eu vi a reação dele já. Morrendo de saudade. Já adquiriu o presente do Dia dos Pais? Ainda não. O que está pensando em comprar? Tem que comprar para o pai e para o maridão, né? Então, para o pai estou pensando em uma pantufa, para o marido ainda vamos ver, talvez um sapato, algo nesse sentido, assim. E aí E aí E aí Tchau, tchau.